Bom dia, tá começando de mãe pra mãe de hoje. Há dois dias no Natal, época de dar e receber muitos presentes. Vamos ver agora como foi o nosso amigo invisível lá na Pizza Hut. Quem não gosta de receber presentes? Fim de ano é a época escolhida para realizar a tradicional brincadeira do amigo oculto. E a nossa equipe também participou dessa troca de presentes. Esse gorrinho foi ao encontro de cada mamãe. Num dia comum, todo mundo parou o que estava fazendo para saber quem seria o seu amigo. Após as compras no Rio Anil Shopping, nos confraternizamos na Pizza Hut. Se tudo que é bom termina em pizza, esse ano maravilhoso não poderia ser diferente. Aproveitamos o rodízio da terça-feira, uma excelente opção para se confraternizar com um grupo de amigos. E como mãe está sempre à procura de parquinho, nós tivemos a tranquilidade de contar com o Espaço Kids, onde os nossos filhos brincaram enquanto a gente ficava em dúvida de qual sabor escolher em meio a tantas opções deliciosas. Bom, já deu para perceber que essa confraternização foi muito gostosa, literalmente. Mas agora chegou um dos momentos mais esperados, que é o momento da troca de presentes. Eu estou ansiosa para saber quem me tirou, o que eu vou ganhar. E vou começar então chamando a primeira mãe do nosso grupo. A gente definiu, depois de uma votação muito acirrada, que seria a primeira mãe do grupo. Que no caso é a Tati. Vai começar falando para a gente quem foi que ela tirou e eu quero saber. Vamos lá então. Tem que fazer um suspense, né gente? Aquele suspense assim. A primeira pessoa, a pessoa que eu tirei, ela... Eu tive contato com essa pessoa há mais ou menos um ano e... Um pouquinho mais de um ano atrás. Todas elas, na verdade, foi mais ou menos esse tempo. Mas a que eu tirei em específico, foi todo um processo, assim. Porque todas elas faziam parte do mesmo grupo praticamente, né? Que era lá da natação. E aí essa pessoa que eu tirei era um processo para o filho se desenvolver na água. Eu já sei. Tinha toda uma questão, assim, da família, que tinha um... Uma coisa assim, um receio. Quando a mãe entrava era uma coisa. Quando o pai entrava era outra. E a pessoa que eu tirei... É Raíssa! Raíssa, olha só. Sua lembrancinha, seu presente. Tem dois aí dentro, porque eu gosto de dar presentes. Então tem mais um aí pra você. Fique à vontade. Aproveite bastante. Viu? Tem que abrir? Tem que abrir. E mostrar pra todo mundo, por sinal. Estirado. Que lindo! Agora, então, a Raíssa vai contar pra gente quem foi que ela tirou e vai ganhar outro presente. Vamos lá. A pessoa que eu tirei... Na verdade, eu comecei a ter mais intimidade com essa pessoa depois que eu comecei no de mãe pra mãe. Então tem muitas possibilidades ainda. Não, não dá pra descobrir ainda. Eu comecei a ter mais... Conversar mais, bater mais papo, ter mais intimidade com essa pessoa quando eu entrei de mãe pra mãe. E essa pessoa me ajudou positivamente no meu cuidado com o meu filho. Positivamente. 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 Positivamente, Sarah. Não, positivamente. Positiva. Adorei. Adorei. Na hora de escolher o presente, ela falou tanto que queria o presente dessa loja pro outro. Tá vendo? Foi mesmo. Pra ajudar na tua vida fitness. Eu sou muito lenta. Eu tô falando positivamente. Positivamente. Ai, gente. Deixa eu ver. Gente, aí, você ganhou... Ai, que massa. Gente, eu juro que eu tava querendo comprar chá esses dias pra minha dieta. E ela não sabe que eu tenho coleção de caneca. Então, isso aqui vai ser super especial. Ai, adorei, gente. Meu presente. Gente, quer olhar muito nos stories essa caneca sendo usada. Legal. Ai, que legal. Agora, a Thay vai falar pra gente quem ela tirou. Todo mundo também tava de olho no presente da Thay. Eu já tô sempre dessa caneca. Vocês já estão entendendo. Tá. Bom. O meu amigo oculto é uma pessoa que eu admiro muito. Por toda a garra que essa pessoa tem. A força de vontade. É, por isso que eu comecei falando desse jeito. É uma pessoa, assim, que eu realmente admiro o quanto essa pessoa se entrega, se dedica. E é uma pessoa que eu acho que todos nós somos muito gratos. Porque se não fosse por essa pessoa, o programa não aconteceria. Eu já sei. Mas eu acho que vocês estão enganados. Eu já sei, gente. Eu sei todos. Não, não. É a Mariana. Não, é a Mariana. A Flávia já sabe. Sabe. É o Flávio. Passa na frente da câmera. Gente, e deu muito certo. Um cinegrafista. A gente já tinha deixado um lugar reservado pra ele. Fábio, muito obrigada mesmo. Deu muito certo. Eu acho que ele vai adorar o presente. Que perfeito. Ai, que chique. Gente, eu vou dizer que tem um dos maridos atrás das câmeras agora querendo ser cinegrafista. Foi muito divertido. E daqui a pouco a gente vai saber quem foi que o Fábio tirou. A gente tem certeza, né, que é mãe e que é mulher. Mas a gente vai voltar no segundo bloco com mais de mãe pra mãe. Com mais desse amigo invisível que foi muito legal. Não saia daí. Vamos lá saber então quem foi que o Fábio tirou. E ainda tá faltando a Flávia, a Tati e eu, né? Confira. Em primeiro lugar, antes de falar quem é minha amiga, eu quero agradecer a vocês. É um prazer, né, trabalhar com vocês. É um aprendiz. Nós, nós, homens, nós, pais, a gente chega de serviço, diz que tá cansado. Só nós estamos cansados e vocês não, né? E com as dicas, com o aprendiz de cada dia, a gente começa a entender. Se nós pegassem tudo o que vocês fazem, arrumar a casa, arrumar a filha, cuidar do marido, da beleza, ainda tem que trabalhar. A gente já reclama com uma coisa. E vocês, juntando as 5, ainda tem aquele período menstrual, que as coisas, meu Deus, deixa pra lá. Então, vocês são exemplos. Me fez, é que me emocionar, nossa, que lindo, obrigada. Vocês são exemplos, viu? Parabéns. Agora é fácil, não é fácil, fácil de... A primeira dica que ele disse que ia dar é que é uma mulher. Era isso mesmo. É mãe. É mãe, é mulher, deixa mais. Faz parte do... Do programa. Do programa. Então, só que, teve uma coisa assim, desinteressante, aconteceu, uma pessoa me perguntou se eu entendia de pintura. Pintura de parede, perguntaram pra ele. Se eu sabia misturar a pintura de parede, eu disse... As tintas. Não. Agora, se eu quiser perguntar sobre maquiagem... Ele entende. Eu entendo tudo de maquiagem, então, quem será? E logo na minha... É a professora da maquiagem, ó. É esse. É esse mesmo? É esse mesmo. Obrigada, Fabio. Muito obrigada. Que bom que você tá aprendendo aí sobre maquiagem. É um tipo de pintura também, viu? Vamos ver, gente. Meu presente, eu sei que ele demorou um tempão. Escolhendo esse presente. Vamos lá. Eu recebi aqui uma máscara de ação imediata. O que mais? Um reconstrutor de pontas, ó. Pra eu, que eu amo cuidar de cabelo, né? Ser um mágico. Vou amar usar. Maravilhoso. Obrigada. Agora, ah, gente, fiquei por último. Quem será? Quem será que eu tirei? Eu queria fazer outro suspense. Tá bem, duas. Ou a Tati ou eu. Já sabe, tá aí, né? Só com a família. Ah, é? Pois então, vamos lá. Como é que eu vou descrever a pessoa que eu tirei? Eu acho ela uma mãe incrível. É... Pois é. Ela é uma pessoa extremamente inspiradora. Principalmente porque eu acho que ela transparece, assim, gente, uma calma e uma dedicação tão absurda ao cuidado com o filho dela. Já falei o quê, né? Mas eu quero falar. Uma calma e uma dedicação. Pois é. Mas eu quero falar que isso realmente é uma coisa que inspira, né? Eu não sou a primeira pessoa a falar isso. Outras pessoas já falaram sobre isso. Como a Mari, ela transparece, assim, uma, sabe, uma paz no cuidado com o Davi. E isso realmente contagia a gente, né? E eu não poderia deixar de citar também que sem a Mari nada disso aqui existiria. Porque eu me lembro bem de lá atrás, lá no começo de 2019, quando a Mari me mandou uma mensagem no WhatsApp falando sobre o projeto, né? Que nem nome tinha ainda, mas perguntando se eu topava participar. E eu tenho muito orgulho de ter aceitado e de hoje estarmos aqui, né? Chora, Mari! Chora, Mari! Vida! Ô, Fábio, obrigada. Obrigada demais. Mas eu tô aqui chorando de verdade, gente. Eu sou uma manteiga derretida. Obrigada, meu amor. Presentinho. Aí eu dei uma incrementadinha, né? Espero que você goste. Dizem que é a cor do momento. Uau! A gente quase não usa o celular, né? Quase não usa. Então a gente vai usar demais. Olha só, eu ainda ia pegar a bateria recarregável. Sim. Mas aí a gente conversando naquele mesmo dia, tu comentou que tu não usava. E te falei que eu tinha ganhado um e que eu não ando com ela carregada, né? Pois é, exatamente. Aí eu falei assim, não, não vou comprar esse daqui porque ela não vai usar. Gente, um batom. Ele é da cor que tá aqui ou aqui? É a cor assim. Amei. Nem parece comigo, né? Essas coisas rosinhas, lindas. A cor, é. Ai, que bom. Obrigada. Ai, eu amei, gente. Eu acho que eu amei muito, muito mais ela me fazer chorar, né? Agora, qual é a sustência? Quem é a mais tirosa? Gente, tá tão na cara assim. Gente, a pessoa que eu tirei é uma irmã do meu coração. Já falou isso no Instagram. Eu, já falei no Instagram. Eu, assim, sou muito grata a Deus por ter conhecido a Tati. Sou muito grata. O jornalista aprendeu que a gente tem que falar assim, olhando pra câmera. Mas eu vou me permitir olhar pra ela e dar as costas pra câmera. Foi uma pessoa que eu conheci quando o Davi tava... Já tinha quatro meses, mas eu viajei. E conhecer ela pessoalmente, eu conheci o Davi já tinha seis meses. Foi quando eu comecei a colocar ele na Ativa Baby. E hoje eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Não só pelo propósito do Ativa Baby. Muitas amigas minhas que não têm filho dizem que eu sou a cara do Ativa Baby. Porque tanto que eu falo Ativa Baby. Mas por conhecer a Tatiana por trás do Ativa Baby. Não só a equipe dela, mas você, Tati. A tua força, a tua garra. A forma como tu lida com os teus desafios. A forma como tu te desafia. Que tu... É parâmetro pra ti. Tu sempre quer mais. Tu sempre quer alcançar mais. E nesse processo a gente aprende muito contigo. Eu te falei já esse ano que tu foi uma das pessoas que mais me inspirou esse ano. E eu te agradeço demais, 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 demais. Gente, eu descobri que eu tenho uma irmã Gê. É minha irmã importada de São Paulo. Porque é muito interessante a gente... Quando a gente começa a conhecer as pessoas quando tá mais próximo, né? A gente teve a oportunidade de estar todas mais próximas, né? E claro que todo mundo aqui se identifica muito uma com a outra. Porque eu acho que senão as coisas não funcionariam, né? Mas é muito interessante que Mário, eu falo... Desde que eu conheci ela, assim, eu falo... Cara, tu é quase uma gêmea minha, né? Faltou pouco pra gente nascer no mesmo dia, né? E a gente tem muita coisa parecida, né? Além de... Até de fisicamente a gente parecer as pessoas até perguntarem. Às vezes, vocês têm alguma... Algum parentesco, alguma coisa? Eu falo... Não, mas eu acho que é mais... A questão mesmo de personalidade. De o que se pensa, do que se fala. Às vezes ela pensa e eu falo. Ela fala e eu penso. É uma coisa muito doida. E uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Não tá comigo desde a infância. Não crescemos juntas. Então, acho que... Confesso que eu, que já estou há muito tempo na vida dessa garota, senti um certo ciúme no começo. Um ciúme aqui, gente. Mas não, eu não roubo esse lugar. Mas depois que eu conheci, né? Eu vi que tava certo. Tava certo. Não, não, mas eu acho que todas aqui tem um lugar especial no coração de Mariana. Porque é muito grande esse coração, entendeu? Muito feliz você ter me tirado, amiga. Ai, que linda. Agora, deixa eu te mostrar. Ela colocou no grupo que ela queria correntinhas e tal. É verdade, gente. Eu adoro essas coisas. Por mais que pareça que não. Ela ia abrir meu presente. Por mais que vocês quase... Por mais que vocês quase não me vejam usando essas coisas, eu gosto muito. Teve uma vez que a gente foi fazer as fotos e eu trouxe pra casa um de Flávia. De tanto que eu gostei, Flávia disse, vai, leva pra sua casa, pode ficar pra você. Deixa eu... Ah, não. Tem outra. Peraí, eu vou mostrar esse primeiro, gente. Olha que lindo. Vamos lá. Já gostei da cor, viu, Mar? Eu vi você escolhendo, não me tira. Não, ela tava de olho em todos os presentes. E dando assim, ah, se você me tirou nessa loja, eu quero tal coisa. Peraí, gente. Dá uma volta com Tatiana daqui pra lá. Tem um suspense aqui também. Olha! Peraí, gente, que ele deu uma enrocadinha aqui. Coisa de sereia, gente. Mas olha que lindo, gente. É, são duas correntinhas. São duas juntas. Uma menor e uma maior. Ah, que lindo. Amei. Igual a que ela pediu no grupo. Agora, peraí, que tem um outro maravilhoso aqui dentro, gente. Que tira. Ai, eu... Esse canudo, eu não sei como foi para aí. Eu achei que Mariana tava me dando um canudo de plástico, porque ela sabe que eu não gosto de canudo de plástico. Eu não sei como é que era o meu segredo, Mariana. Vai começar agora o Amigo da Onça. Na verdade, era só esse, gente. Lindo! Gente, que bom. Que bom, assim... Agora, eu quero agradecer vocês também por aceitarem esse desafio. A Raíssa, ela tá comigo, assim, desde quando a gente começou a estudar lá no Ensino Médio. Na verdade, na igreja a gente se conheceu na adolescência ainda, depois do Ensino Médio. Todo dia a gente tava junto. Foi uma das pessoas que eu pensei... Quando eu pensei no De Mãe Pra Mãe, eu pensei nela. Pensei na Flávia, que eu já conhecia. Depois encontrei a Thay, encontrei a Tati nesse caminho e disse... Bom, temos uma equipe, vamos começar. Muito obrigada, que venha 2020. Que em 2020 a gente consiga superar muito, 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 muito mais desafios. E que juntas a gente some forças pra gente tá... Tipo um casamento, sabe? Na alegria e na tristeza. E que venham mais pautas legais e mais quadros e muito mais De Mãe Pra Mãe em 2020. Agora mesmo a gente, assim, com a barriguinha cheia de Pizza Hut, a gente vai agradecer novamente todos os parceiros que participaram desse Amigo Invisível. Todas as lojas, todo mundo que esteve com a gente ao Rio One New Shopping, que foi também... Assim, abriu as portas pro De Mãe Pra Mãe pra gente fazer as nossas compras. E vamos agora terminar degustando uma torta da Caramelato, que eu trouxe pra gente. E vamos encontrar espaço a gente. Antes, vamos agradecer pessoas importantíssimas que estão aqui nessa gravação, que são os pais, que estão por trás das câmeras com os filhos. Juliano, o Lucas, o Fábio, Jefferson, meu marido, que está trabalhando, mas está aqui com o coração. A minha mãe também está aqui. Muito obrigada a todo mundo, viu? Que vocês são fundamentais pra que a gente consiga estar aqui. Vamos comer, então? Vamos comer um pouquinho. Ah, foi muito legal, né? Eu amei meu presente, eu estou usando aqui minha capinha da Playcase. O Davi olhou e perguntou se era um celular novo, mas não. É a capinha. Às vezes a gente muda a capinha, já muda o visual do celular. E eu quero aproveitar pra agradecer a todas as lojas que estiveram com a gente. Ao Rio One New Shopping, mais uma vez, obrigada por nos receber tão bem. E a todas as lojas parceiras, muito obrigada. Amamos todos os presentes e temos mais um recadinho pra você. Vamos falar agora de Bio-Extratos Spa. Você sempre vê a gente falando aqui da Bio-Extratos no nosso programa e também na programação da TV Guará. Mas você sabe onde fica o Bio-Extratos Spa? Não? É lá no São Luís Shopping. Funciona de segunda a sábado, de 10 às 22 horas. E domingo, de 14 às 20 horas. Para agendar um atendimento, você pode ligar no 3266 1168 e também acessar o Instagram que está aparecendo aqui na tela para ficar por dentro de todos os serviços. E no próximo bloco, tem o musical da Escola Diante do Aprender. Como que eu aprendo quando eu faço essas matérias lá. E ainda você confere a oficina Mães na Massa com a Raíssa Lima aqui na Reveste. Não saia daí! Agora segura a emoção, principalmente se seu filho estuda numa escola como essa, que aposta e incentiva o talento das crianças. Confira como foi o musical Natal de Verdade da Escola Diante do Aprender lá no Teatro Zenira Fiqueni. Para encerrar o ano letivo marcado por muitas conquistas dos seus alunos, o musical de Natal da Escola Diante do Aprender mostrou qual o sentido do Natal de Verdade. O Teatro Zenira Fiqueni ficou pequeno para tanto talento. Todos os alunos participaram intercalando a peça dirigida pela professora de teatro e a cantata que teve a participação até dos pais. É emocionante para a gente como pais, né? Porque aqui, a equipe que está cantando aqui, todo mundo é pai ou mãe de alunos. E assim, a gente se envolve mais ainda com o musical, porque a gente tem que ensaiar as mesmas músicas que eles, e aí a gente ensaia junto e acaba que tem esse momento, né? Que acaba unindo mais ainda a gente. E é muito bom poder ajudar a escola, é gratificante. Enquanto a Denise cantava, a filha Lorena, de 10 anos, atuava. Que devemos comemorar o Natal. Isso, que bom que você lembrou. É pelo nascimento de Jesus que a gente comemora o Natal, não por presentes e comida. Nossa, é muito legal. É a ansiedade que você fica, aí chega a hora e você está lá, você fica nervoso, mas acaba dando tudo certo. O mais importante é o que fica. Eles aprenderem a conviver, eles aprenderem a se criticar no sentido positivo, eles aprenderem a fazer as coisas juntos, aprenderem a fruir a arte. E isso é o mais importante para mim, que seja uma grande brincadeira, uma brincadeira séria. É o que eu falo para eles, né? Que seja uma brincadeira séria. Dos pequenos de um ano de idade até o quinto ano, todo mundo mostrou que entende o verdadeiro sentido dessa data tão especial. Para tudo isso dar certo, eles começam a se preparar em agosto. E no final do ano, acontece a culminância do projeto de valores. A cada mês, um valor é trabalhado. E em dezembro, é tratado sobre a solidariedade, encerrando com o musical de Natal. Na verdade, a gente se sente feliz, né? Eu acho que é o primeiro momento, a primeira expressão que eu posso dizer de felicidade, de gratidão. Essa é a palavra que resume tudo. A gente vê o resultado do trabalho deles, que é um trabalho que a escola tem desde o início do ano, que é com projetos de valores, onde cada mês a gente trabalha um valor. E nós estamos encerrando o nosso projeto com a culminância dentro do nosso musical, onde eles se envolvem através das peças, através do envolvimento do verdadeiro Natal, que a gente tem um tema esse ano, um Natal de verdade, onde a gente transmite para as crianças que o Natal não é só ganhar presente. Natal é realmente a questão do verdadeiro valor de Cristo, do nascimento de Cristo, do amor, da bondade, do respeito. São todos os valores que são trabalhados dentro do ano. E a escola se sente muito feliz de ver esse resultado tão maravilhoso com nossos alunos. E nossos alunos do Fundamental, eles transmitem através da peça também, onde eles também vêm trabalhando desde o segundo semestre. Não precisa ir longe, o amor ao seu redor, assim a gente vai num mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ter que ele é seu também. Gente, na oficina Mães na Massa, nós já mostramos aqui várias opções possíveis de ter e fazer em casa, como essa caixa organizadora de brinquedos, que serve para guardar brinquedos e também dá um charme na decoração. É basicamente essa a característica do móvel de pallet. Hoje vamos mostrar uma árvore de Natal, feita no início do mês para decorar uma casa, que você pode usar de inspiração para ter esse pallet na sua casa, que é o queridinho do momento, na decoração, como você quiser. Natal também é época de inovar. Que tal você ter uma árvore diferente em casa? Hoje nós vamos te mostrar uma forma prática e rápida de fazer uma árvore com materiais diferentes que o convencional. Explica pra gente o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer essa árvore de Natal de madeira. É uma árvore compacta de mesa. E a gente vai fazer ela desde o início. É legal que os ambientes hoje em dia são cada vez mais compactos. E fica cada vez mais difícil colocar uma árvore, né? E essa é uma alternativa maravilhosa. Maravilhosa, barata e fácil de decorar. Então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa. Vamos lá. Raquel, então a gente vai começar construindo essa árvore pelo trombo, certo? A primeira coisa a gente vai fazer é a marcação do posicionamento das folhas. Tá? Então a gente vai marcar aqui, ó. 10 cm de altura da base. Marquei aqui 10 cm. E aí eu quero que você puxe uma linha bem retinha nessa marcação. Ok? Agora eu quero que você posicione as lâminas. Mais uma vez lá. Vai ser a última. Só lembrando que ela tem aproximadamente 1 cm. Que é a distância que a gente quer entre as tábuas. Posiciona aqui. Eu já vou passar a cola do antemão. Fica mais rápido. Pronto. Perfeito. Aí só, faz uma pressãozinha pra baixo. Tirar a lana. Raquel, a nossa cola instantânea, ela foi temporária, nesse caso aqui. E a gente vai virar e parafusar por trás. Pra que a fixação fique muito boa. Certo? Então a gente vai usar pra isso uma furadeira. Essa é uma furadeira portátil, super leve e fácil de usar. E eu vou fazer os primeiros furos e eu quero que você continue. A gente vai fazer furos no sentido vertical. Não precisa de medição. Ele pode ser distribuído do jeito que você quiser. Então eu vou furar. Eu quero que passe a primeira madeira e entre um pouquinho na segunda. Mas que não fure a minha mesa. Então eu vou furar com muito cuidado. Posiciono na posição aqui 90 graus. Vamos lá. Fiz o primeiro furo. Fiz o segundo furo. Aí eu quero que você faça dois aqui, dois aqui e dois aqui assim. Então eu vou encontrar o centro dela lá na pontinha e marcar. E aí eu vou fazer esse pontinho, traçar duas linhas que se encontram com essa extremidade aqui. Certo? E eu quero que você faça isso. Com a régua. Com tudo marcado, tá? Essa aqui é a nossa linha de corte. Agora a gente vai usar a nossa queridinha, que é a serra tipo-tipo. É uma serra portátil muito fácil de usar. Eu vou fazer os primeiros cortes, te dar as instruções e quero que você termine. Raquel, e agora que a gente já finalizou os cortes, a gente precisa dar uma lixada nessas arestas. Jada, e agora que a gente vai falar da base, não é isso? Eu queria te perguntar. Aqui a gente tem uma base redonda, mas ela pode ser quadrada, assim como a árvore também. A gente viu aqui que a gente fez esses cortes, mas a gente pode fazer de diversas formas, né? Pode ser de uma forma qualquer que ela fique em pé. Aqui a gente fez uma base de 18 centímetros de diâmetro, que é o suficiente para ela não cair para nenhum dos lados. Mas pode ser quadrada, pode ser até triangular. Mais uma vez a gente vai usar o recurso da cola como grampo. Então a nossa cola instantânea. E agora a nossa árvore já está toda parafusada, toda montada, cortadinha e está pronta. Essa é a nossa árvore. Então, árvore finalizada. Quero agradecer a vocês, Jada, mais uma vez. Estou sentindo falta da Tamila aqui. Tamila não pode ir hoje. Próxima vez ela não pode contar. Estou logo dizendo, hein, Tamila? E eu queria te agradecer também, Raquel, por estar aqui conosco. Espero que você tenha gostado. Eu te agradeço. E eu queria te presentear com a árvore. Ela é sua. Obrigada. E o desafio é, você pode decorar do seu jeito. Aqui a gente decorou da forma tradicional, com bolinhas, com folhas, enfim. Mas você pode decorar com seus filhos, com a sua família. E eu quero ver como é que vai ficar essa árvore no final, tá bem? Obrigada. E, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa oficina. E faça você também a sua árvore de maneira diferente. Aliás, o que importa é a gente estar junto com a família nesse Natal. Tchau. Vamos anunciar agora o resultado da nossa promoção Eu Mereço, que foi tão concorrido no nosso Instagram. Foi muito difícil selecionar as três histórias finalistas e abrir pra votação. Após essa missão, onde a gente conversou, analisou vários perfis, analisou a situação também, muitas vezes, financeira ou da própria trajetória de cada mamãe. Chegamos a essas três e no dia 19, às 14 horas, a promoção foi encerrada e ficamos com o seguinte resultado. Tivemos a Raquel, que ficou em terceiro lugar, com 674 comentários na foto dela. Em segundo lugar, ficou a Marta, Marta Souza, com 4.052 comentários na foto dela. E em primeiro lugar, ficou a Dani Lima, a enfermeira Dani Lima, como ela é conhecida, com 5.232 comentários na foto dela. Portanto, a Dani Lima é a ganhadora da promoção Eu Mereço. Todas as mães que enviaram a história são merecedoras. Você merece uma transformação, você merece se cuidar. Mas a Dani é quem vai passar por essa transformação aqui no nosso programa. Essa semana, nós vamos ao encontro dela, vamos levá-la ao salão, vamos levá-la a todos os prêmios que foram prometidos, anunciados também no nosso Instagram. E ela vai passar por essa transformação e voltar aqui no dia 29, mostrando o resultado. E mostrando, contando pra gente, na verdade, como que foi participar e como que foi se transformar. Muito obrigada e até a próxima! Eu quero agradecer especialmente a todos os que estão patrocinando a nossa promoção. Muito obrigada a todos vocês e a você que ficou com a gente até agora aqui no De Mãe Pra Mãe. Até o próximo domingo! Tchau! Tchau!